Uma campanha está mostrando às crianças o caminho que o leite percorre da propriedade rural até o supermercado. O aluno que doar um quilo de alimento leva para casa o livro O Menino Davi e a Terneirinha Bibi. Em Bozano, até uma terneirinha compareceu ao lançamento da campanha. Uma visita inesperada chega à escola. E essa terneirinha aí? É do meu pai. Conhece a terneirinha? Sim. Olha, ela estava apostando. A terneira pertence ao pai da aluna e logo que chegou já foi batizada. Batizar ela? Vamos? Bibi! Bibi! Bibi é o nome da personagem do livro O Menino Davi e a Terneirinha Bibi. O livro que explica o caminho que o leite percorre desde que sai da propriedade rural até chegar na casa das pessoas que moram na cidade foi doado pela autora Mara Salfeld. Para distribuir os livros doados, o município de Bozano lançou a campanha Doe um quilo de alimento, ganhe um livro. Para adquirir um exemplar, os alunos da Escola Municipal Fundamental Pedro Costa Beber tem de doar um quilo de alimento que será entregue a famílias em vulnerabilidade social. A maioria das crianças, elas vêm do interior, utilizam o transporte escolar. E aí, então, a Imater, se crede, o gabinete da primeira-dama nos procurou, né, para fazer, então, parte desta campanha de lançar este livro, então, e um quilo de alimento, né, não perecível. E aí, então, nós vamos hoje fazer o lançamento desta campanha, então, aqui na escola. O lançamento da campanha foi acompanhado de contação de história. Às vezes as pessoas acham que o leite vem da caixinha, e na verdade não é, né, vocês sabem que a história é diferente. Então, nós vamos iniciar a contação de história. A gente pede para vocês prestarem muita atenção, tá bom? O menino Davi e a terneirinha Bibi. A gente percebeu a importância de divulgar, né, para as crianças, para as famílias, os caminhos do leite. O quanto é importante nós termos, né, essa vivência, né, explicar para as pessoas, aquelas que não têm acesso a essa informação dos caminhos do leite. E também sobre a silagem de colostro. Então, a gente tentou unir essa ação, junto com uma ação, assim, em benefício das pessoas que estão em vulnerabilidade social. A gente fazer uma ação de ajuda pelo próximo. E Bibi ficava muito intrigada e pensava, o que será que está acontecendo? Para onde leva o leite da minha mãe? Eu, por exemplo, no cimento interior, eu já tirei o leite manual, né. E acredito que muitos desses não têm o privilégio de conviver, sabe, de ir lá tirar o leite e saber. Então, eu achei muito interessante Bibi, por isso que eu conheço um conhecimento a mais, que para sempre vão saber de onde surgiu o leite. A senhora também contou a história. Se divertiu? Muito, muito. O que será que eles fazem com o leite da minha mãe e das outras vaquinhas? Será que eles jogam fora? Não. Todos ficaram atentos, mas ninguém sabia responder. Até que chegou a dona Coruja, que era muito esperta e disse, pelo que eu estou sabendo, eles levam o leite lá para a cidade. E Bibi quis saber, para quê? Mas ninguém soube responder. E falamos tanto em sucessão familiar, então a gente vê que é uma responsabilidade nossa, como instituição cooperativa, está fazendo esse trabalho de cooperação com essas parcerias para ensinar essas crianças histórias como essa. Se divertiu? Muito, muito. Contar histórias é fantástico. A gente relembra estar nesse ambiente de escola, faz a gente revisitar lá nas nossas memórias, quando a gente estava ouvindo as histórias. Então, eu diria que a gente deveria, inclusive, contar mais histórias. A mãe do Davi contou que todos os dias os produtores tiram o leite das vacas e mandam para um lugar chamado Cooperativa. Além de colocar o leite na caixa, a Cooperativa tem uma indústria onde eles transformam o leite em manteiga, em leite em pó, bebida láctea, doce de leite, iogurte, queijo e em muitos outros produtos. Várias crianças são do meio leiteiro, né? Eles produzem o leite em suas casas, então eles estarem vivenciando também na escola as vivências de casa para a gente é muito importante. E como é que é lá? Vocês tiram o leite e o leite vai para onde? Vai para o resfriador, né? Para deixar o leite gelado, depois vem um caminhão de leite e leva para as indústrias. Como é que é o processo lá? Tira o leite e o leite vai para onde? Vai para o resfriador. Passa o leiteiro e pega o leite. E quem que tira leite lá na tua casa? Tira meu pai, minha avó, meu avô. Quer dizer que o leite que produz na tua casa vai alimentar outras crianças na cidade? Sim. O livro também fala sobre o colostro, o primeiro leite produzido pelas mães logo que Dão cria, e como armazenar o colostro em garrafas pet. Então o colostro é o primeiro leite da vaca, ele dá logo que a vaca pare, ele é um leite mais grosso, né? Porque ele tem mais gordura, proteína, anticorpos, vitaminas, que são essenciais para a vida da terneira. Não precisa jogar fora, pode guardar em garrafa, como é que é isso? Exatamente. O colostro, então, ele tem o excedente sempre que a terneira não vem se mamar toda a produção da vaca. Então esse excedente, ele pode ser guardado em garrafas pets, bem higienizadas, esterilizadas, e não precisa de geladeira, de resfriamento, pode guardar na sombra, e no mínimo 21 dias para ele fermentar. Depois ele pode ser usado para alimentação das próprias terneiras da fazenda. Davi aprendeu que o leite é produzido por vacas e é um alimento muito, muito especial. Então disse, na segunda-feira vou contar para os meus amigos e para todo mundo da escola de onde ele vem. Hoje eu aprendi muita coisa.